Aí galera, vou mostrar aqui para vocês Nós estamos aqui no alto do Cristo O ponto alto da prova de trail Dá uma olhadinha Aqui a gente tem Rio Araguaia, Rio Gás O ponto deles e os dois continuam juntos lá Vamos passar com a prova de trail run aqui A gente está dentro do parque da Serra Azul Conseguimos essa autorização para fazer a prova passando por aqui Muitas trilhas, muitas cachoeiras É um lugar especial Com certeza o maior desnível positivo da prova De todos os eventos que a gente já fez É uma prova bastante pesada Mas com um visual inesquecível Uma coisa assim, vale a pena Com certeza vale a pena fazer essa prova Ela vai entrar para a história do Tramacho Um lugar maravilhoso Eu não sei quantas cachoeiras são Nós vamos fazer a trilha agora Mas com certeza são mais de seis cachoeiras Todas muito bonitas Então podem se preparar Para vir conhecer esse lugar aqui Maravilhoso Ok?